Na próxima quinta-feira, dia 18, você tem um encontro com o que há de melhor na genética melhoradora. Segunda live show Touros Penate. Serão apresentadas ofertas especiais de genética de touros participantes do programa de avaliação de touros jovens, junto às principais centrais de inseminação do país, com condições especiais para você. É na próxima quinta-feira, a partir das 7 da noite, ao vivo, aqui na ABCZ TV, o canal do Zebu.